Olá, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou Daniel Cardoso, aqui do canal Socorre-me. E o tema do vídeo de hoje, pornografia pode causar perda de memória. Então, estudos comprovam que pessoas que veem pornografia são mais propensas a sofrerem perda de memória a curto prazo. Então, essa pesquisa foi feita na Universidade de Dussberg Gessen, na Alemanha. Então, eles pegaram 28 homens heterossexuais em idade média de 26 anos e fizeram estudos com parte do cérebro que era responsável por guardar informações. Então, como é que foi feita essas pesquisas? Eles foram instruídos a visualizarem uma série de imagens que mostravam pessoas fazendo atividades diferentes, como, por exemplo, sorrir, praticar esporte, por exemplo, pessoas com uma arma. E, dentre essas imagens, tinham imagens pornográficas. Então, como que foi feita essa pesquisa? Quando uma nova imagem era apresentada, eles tinham que apertar um botão, dizendo se aquela imagem era de quatro imagens atrás. Era de quatro figuras atrás, eles apertavam um botão. Olha que interessante, a conclusão foi, a média de acertos com imagens que não eram pornográficas foi de 80%. E olha que curioso, a média de acerto com imagens que eram pornográficas foram 67%. Então, esses estudos explicam o porquê de muitos viciados esquecerem, por exemplo, de dormir. Eles perdem compromissos, fogem de responsabilidades no trabalho e negligenciam relacionamentos. Então, nós temos casos de pessoas que passaram a noite toda vendo pornografia e esqueceram que tinham que trabalhar no dia seguinte. Nós vemos pessoas, durante o trabalho, negligenciando atividades, fugindo de responsabilidades, vendo pornografia praticamente o dia todo. Isso é muito sério. Essa pesquisa comprova que pornografia não é um prazer inofensivo. E aqui nós nem estamos falando de questão espiritual. Aqui nós estamos falando de uma questão científica, que cai por terra. Alguns céticos falam que, ah, vocês são muito religiosos, vocês são puritanos, né? Não, já cai por terra. Nós não estamos falando de nada de questão espiritual. Nós estamos falando de uma questão científica. Inclusive, o link está aqui embaixo, para você comprovar. Quando a pessoa vê pornografia, ela tem perda de memória a curto prazo. Olha como que isso é agravante, pessoal. E eu gostaria que você colocasse aqui, comentasse aqui embaixo, se você já sofreu essa perda de memória a curto prazo. Ou se você conhece alguma pessoa que passa por isso. Comente aqui embaixo, compartilhe. Porque se você compartilhar, se você comentar, você vai agregar aqui o conteúdo e você também vai estar ajudando pessoas. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal. Ajude-nos. Ative aqui o sininho, aqui, pra você ser notificado assim que os nossos novos vídeos forem publicados. E pra finalizar, uma dica pra você que quer parar, que não aguenta mais esse serviço em pornografia. Procure-nos. Nós temos uma série de ferramentas pra que você possa libertar mentoria, cursos, livro, aconselhamento, enfim. Uma série de ferramentas, uma série de armas pra você vencer essa guerra. Amém? Deus te abençoe. Te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau.